O que é a Geografia do Brasil? Bem tranquilo, hein moçada? Porque esse negócio aqui é bastante complicado, bem complexo, né? Nem os astrônomos que são profissionais dão conta, por exemplo, o problema dos três corpos, né? Sol, Terra e Lua, para calcular com precisão a órbita da Terra. Isso ninguém fez até hoje, sabia? Nenhum supercomputador dá conta. Mas, para nós, a coisa é mais simples, porém leve a sério. Você está se preparando para o grande concurso? Você está se preparando para os grandes vestibulares? Caem movimentos da Terra. Gente, quantos movimentos que a Terra realiza? Quatorze, meus caros. Isso, mais de uma dezena. Quatorze. Sorzão, quanto é que nós vamos precisar estudar? Doze movimentos. Não. Cinco? Não. Apenas dois movimentos. O movimento de translação, que a Terra realiza ao redor do Sol, e o movimento de rotação, que a Terra realiza em relação ao seu eixo imaginário, como se fosse um grande pelo. Muito bem, gente. Todos esses movimentos têm consequências. O de translação, a duração do ano, de aproximadamente doze meses e trezentos e sessenta e cinco dias. Também a translação provoca as estações climáticas do ano. Você já deve estar, já deve ter ouvido falar sobre verão, inverno, primavera e outono. Pois bem, quem provoca essas estações climáticas do ano, tão importantes para a agricultura, para a pecuária, é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, chamado translação. A rotação, ela tem outras consequências. Por exemplo, a duração do dia, de aproximadamente vinte e quatro horas. Isso! É o movimento que a Terra realiza ao redor do seu eixo imaginário, como se fosse um gigante peão, que determina a duração do dia. O tempo que a gente dorme, que a gente trabalha, que a gente estuda. Também determina os fuzos horários. Quando nós vamos assistir aquele famoso jogo da Copa Libertadores da América, a gente tem que levar em consideração os fuzos horários, hein, moçadinha? Pois é! Porque senão, no outro dia, você já viu, hein? Acorda atrasado! Acorda atrasado! Às vezes, os jogos começam na Libertadores, às vinte e uma e trinta. Porém, nós vamos jogar lá no Peru, o Peru, às vinte e uma e trinta, aqui no Brasil, é vinte e três e trinta. Você já pensou? O jogo vai acabar uma e meia da manhã. No outro dia, você tem que levantar cinco e meia para estudar. Ei, rapaz! Então, é importante conhecer os fuzos horários. Claro que eles caem muito nos vestibulares. Nós vamos estudar oportunamente os fuzos horários do mundo e os fuzos horários do Brasil. Meus queridos, então, a translação, que é o movimento da Terra ao redor da sua estrela, do Sol, determina a duração do ano e as estações climáticas do ano. A rotação determina a duração do dia e as diferentes horas na Terra, os famosos fuzos horários. Muito bem, gente! A primeira observação sobre o movimento de translação, que nós precisamos ficar atentos, é que a Terra, ela não gira em pezinha, hein? Não! A Terra gira tombada, inclinada. Inclinada em relação a quem? Ao Sol. Como o Sol é aproximadamente uma esfera, para a gente poder localizar os objetos ou qualquer coisa numa esfera, nós criamos um sistema imaginário de retas. As retas horizontais são chamadas paralelos. As retas verticais são chamadas meridianos. O paralelo principal, que divide essa esfera em duas partes, ele é chamado de linha do Equador. Então, essa linha que está atravessando o meio do Sol, ela se chama Equador Solar. Para localizar os planetas dentro do Sistema Solar, a gente usa como referência o Equador Solar. A gente, a partir do Equador Solar, estende um plano. Esse plano definido pelo Equador Solar, tem um nome bem chatinho. Chama-se Eclíptica. Então, é em relação ao plano que o Equador Solar define no Sistema Solar, chamado de Eclíptica, e que todos os planetas giram em relação a ele. E o único excêntrico que corta a Eclíptica é Plutão, que não é mais planeta, é planeta não. Os oito, todos giram a partir desse plano definido pelo Equador Solar chamado Eclíptica. E todos giram meio bambus, hein? Meio bebuns, meio bêbados, né? Tomaram uma pinguinha, né? A Terra, por exemplo, observem, a inclinação da Terra É um ângulo de vinte e três graus e meio, aproximadamente. Essa inclinação tem um nome técnico, é chamado de Obliquidade. Pelo amor de Deus! Segundona, ouvindo um nome desse, Como é que se chama o nome técnico para a inclinação com a qual a Terra agir em relação à Eclíptica? Obliquidade. Deus me livre e me guarde. Então, como chama tecnicamente a inclinação da Terra, suorzão? Obliquidade da Eclíptica. Você acha que o vestibular vai colocar que a Terra gira inclinada? Fique esperando! Se ele puder dificultar, claro que ele vai dificultar. Tudo na vida, a experiência nos ajuda a simplificar. O vestibular é o contrário. Não tem atalhos. Não tem simplificação. Ele cobra sempre o que é o mais difícil, o mais complicado. Eu tenho que criar uma prova para eliminar pessoas, não para incluir pessoas. Pois bem, gente, voltando aqui, então, como é que se chama tecnicamente a inclinação da Terra que vale 23 graus e 27 minutos? quase 23 graus e meio, obliquidade da Eclíptica. Isso, gente, é fundamental para determinar as estações do ano. Não é só um movimento de translação. A gente conhece a órbita. A órbita, ela é chamada, o formato dela, de elipse. Parece um ovo deitado. Nos focos da elipse, se a elipse não tem centro. Ela tem dois importantes pontos chamados de focos. No caso do sistema solar, o principal foco é o Sol. Então, olha esse esquema da órbita da Terra, que é uma elipse, aqui, determinada por esta linha roxa, lilás. Isto é a elipse. Observaram que a Terra tem várias posições durante o ano? Quem é o foco? A nossa estrela, o Sol. Graças a esse formato, como já sabemos, às vezes a Terra está mais longe, hein, gente? Como é que se chama isso, essa distância máxima? Afério. Como é que se chama a distância mínima? Periélio. E a distância média da Terra até o Sol? Unidade astronômica. Quanto vale a unidade astronômica? 150 milhões de quilômetros. Vocês já sabem. Quanto mede o afério? 152 milhões de quilômetros. Já trabalhamos em aulas anteriores. Quanto mede o periélio? 147 milhões de quilômetros. E a órbita da Terra? Quanto que a Terra anda durante um ano? vocês estão sentados? 960 milhões de quilômetros. Barbaridade! Em um ano, para cumprir o seu caminho ao redor do Sol, a Terra percorre 960 milhões de quilômetros. Sorjão, quanto tempo que ela gasta para fazer esta órbita? Ah, um ano? Um ano tem mais ou menos 8.600 horas. Qual é a velocidade que nós estamos girando ao redor do Sol? Fácil de calcular. Divida a distância pelo tempo. Os quilômetros pela hora. Qual é a velocidade da nossa viagem ao redor do Sol? Eu espero que agora vocês estejam deitados, senão vão desmaiar. 110 mil quilômetros por hora. Como é que é? Sim, filhotinho! Nós estamos viajando ao redor do Sol a 110 mil quilômetros por hora. Como eu não percebo isso? Agora é a física, hein, mano? É conhecimento de física. Como chama isso? Inércia. Vamos supor que você pegou um trem bala em Tóquio e todo mundo fechou as janelas. Com aqueles trens maravilhosos que eles têm, você nem sente o bater das rodas nos trilhos. Rapaz, se você não tiver referencial lá fora, você vai andar dentro do trem, o trem está andando 270 quilômetros por hora e você não percebe. Você não percebe. Agora, se alguém abrir a janela e você olhar uma árvore lá fora, aí você vai perceber que você está andando rápido. como os nossos referenciais são as estrelas e elas estão há muitos anos luz da Terra, a gente não consegue perceber essa velocidade. Ainda bem, hein? Senão a gente ia ficar meio tontinho, hein? Bom, mas analisada a chamada velocidade de translação, vejam como o universo é maravilhoso, né? Vocês sabiam disso? que estavam andando junto com a Terra a 110 mil quilômetros por hora? Acho que não. Bom, pessoal, mas combinando todos esses fatos, ou seja, o movimento de translação com a obliquidade da eclíptica, o nosso planeta vai ter uma novidade. Os seus hemisférios, definidos a partir da linha do Equador, o paralelo principal que separa a Terra ao meio, eles são desigualmente iluminados. Assim, pertinho do Natal, finzinho do ano, dia 23 de dezembro, começa o verão no Brasil. Esse dia, normalmente, é o dia mais longo do ano. Ele se chama solstício de verão do Hemisfério Sul. Mas as estações do ano, as posições fundamentais da Terra e o movimento de rotação, nós explicaremos na próxima aula. Fiquem com o Sorzão no canal João Asa, eu estou querendo chegar aos 400 aí, moçada. Dia 5 de fevereiro, o canal completa um mês. Eu fiz minha parte. Eu falei que a gravar um vídeo por dia, já tem mais de 30 vídeos aí. Mas vocês não estão me ajudando, hein? Desse jeito eu vou ficar com essa lousa para sempre, com essa câmera ruim para sempre, não vou ter um microfone de qualidade, e aí eu vou desanimar e vou parar. Puxa vida, hein? Que pena! Já pensou eu dando aula para vocês de Física, de Química, Matemática, Biologia? Fora as humanas, eu acho que vocês têm que me ajudar. um beijo do Sorzão, tudo de bom, hasta la vista, baby!